Uuuuh, mais um momento maravilhoso, agora pra quê? Pra gente trabalhar aquela genética, hein? Eu quero aqui estar junto com você, desenvolvendo esse assunto muito bem, resolvendo questões, mas antes disso, já se inscreve no canal, ei, aqui ó, ahn, 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 se inscreve no canal, dá o like, compartilha, avisa pra todo mundo que a gente vai resolver questões de genética, segunda lei de emenda, ó, aqui no Bilbil, sabe, Bilbil responde, pra você desenvolver a sua biologia ao máximo, eu, trabalhando pra você aqui firme, pra você só um like, só um like, compartilhar isso com todo mundo, vai, dá aquele print pra mandar pra todo mundo, ei, vai rolar, hein, vai, manda aí, ó, É, cinco, quatro, três, dois, um, é isso, printou, vamos começar a nossa brincadeira, valeu João Gomes, participação especial do João Gomes, vamos que vamos, valeu meu povo, vamos começar a nossa brincadeira, trabalhando firme aqui, checar o volume, tudo certo, fluindo bem, vamos lá, então, segunda lei de emenda, é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, já vou riscar logo aqui, Bilbil, o que é isso? Que rebeldia é essa? Já vou riscar logo aqui, primeira lei de emenda, segunda lei de emenda, a gente tem que lembrar do que? É a tal da lei, ó, lei da segregação independente, Bilbil, o que quer dizer primeiro segregar? Segregar é separar, então eu vou segregar esse material, segregação, cadê o C? Segregação independente, Bilbil, porque é independente? Primeira coisa que você tem que lembrar é que a partir de agora eu não vou analisar apenas um par de fatores, né? Um par de genes localizados no cromossomos homólogos, eu vou analisar mais um aqui, ó, vai entrar mais uma galerinha aqui, beleza? Então eu vou ter esse par de cromossomos e esse par de cromossomos, tudo bem? E isso é o detalhe que você tem que lembrar. Tá? Aí eu vou ter lá, por exemplo, na cor da ervilha, a gente pode ter o Vzão, 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 Vzinho, 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 nos cromossomos homólogos aqui. E aqui eu vou ter a textura da ervilha, Rzão, 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 Rzinho, 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 e eu vou analisar como esses dois vão se comportar na formação dos gametas, tudo bem? E a gente vai trabalhar isso muito bem hoje. Então, primeira coisinha que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, conhecida também como drosófila melanogasta, beleza? É bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caráteres estão entre os mais estudados, olha lá, sempre, galera, sempre a dica vai ser essa aqui, a dica master vai ser essa. A gente vai analisar sempre mais de uma característica agora. Nesse caso aqui, dois caracteres, tudo bem? Lembrando que eles vão estar em cromossomos diferentes, beleza? Estudados, tamanho das asas e cor do corpo. Então, a gente vai ter aqui um fator, ou uma característica e outra aqui, dois caracteres, cada um condicionado por gene autossômico. E lembrando, localizado em cromossomos diferentes. Você está falando tanto isso em cromossomos diferentes? Sim. Por quê? Porque eu quero que você lembre que isso vai estar aqui. Imagina, por exemplo, um cromossomo aqui e outro aqui. E vai ter aqui e aqui, ó. São dois pares diferentes, ó. Esses carinhas aqui, ó. Tudo bem? Aí eu vou ter aqui um par representando a característica lá da asa e o outro representando aqui, ó, a cor. Lembre-se que na primeira lei de emenda a gente só estudava um par por vez, né? Ou só a asa ou só a cor. Agora a gente vai analisar os dois de uma vez. Em se tratando de tamanho de asa, a característica asa vestigial é recessiva. Recessiva é fogo, né? E a característica asa longa é dominante. Então, peraí. Com relação à asa, uma coisa que eu vou te ensinar aqui, que você tem que fazer isso sempre. Anote tudo que ele diz. Tudo. Então, por exemplo, ele disse que a vestigial, ela é recessiva. Então, eu vou chamar assim, ó. Vestigial. Anote. Vestigial. Ela vai ser o quê? Vezinho, Vezinho. Tudo bem? Enquanto que a asa longa, ela vai ser o quê? Muito bem. Vezão, Vezão. Ou Vezão, Vezinho. Beleza? Tá aí anotadinho pra gente. É dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a preta é dominante. Então, eu vou botar outra cor aqui. Olha lá. A cor cinza... Ela é o quê? Recessiva. Eu vou botar Czinho, Czinho. Enquanto que a preta, ele disse que é dominante. Então, vai ser Czão, Czão ou Czão, Czinho. Tudo bem? Beleza. Então, tá aqui anotado tudo aquilo que a gente precisa saber. Em um experimento, foi realizado o cruzamento entre indivíduos heterosgóticos para os dois caracteres. Então, eu vou cruzar indivíduo o quê? O cruzamento vai ser indivíduo Vezinho, Czão, Czinho, cruzando com indivíduo Vezinho, cruzando com quem? Pô, Czão, Czinho, né? Então, heterosgóticos para as duas características. Tudo bem. Do qual foram gerados 288... Grave isso aqui, ó. 288 moscas. Esse é o total de descendentes. Dessas, qual é a quantidade esperada de mosca apresentando o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Peraí. Se ele é duplo heterosgótico... Esse cara aqui, ó, heterosgótico para as duas características, eu já sei que ele vai ser o quê? Asa longa e preto. Então, eu quero indivíduos de asa longa... Asa longa e preto. Tudo bem? Perfeito. Então, eu quero isso aqui. Como é que a gente vai fazer? Meu povo, para a gente começar, a primeira coisa que você vai olhar é o seguinte. Olha só o Vezão. Olha só a característica da asa. Ele é Vezão, Vezinho. Não é isso? Me tira uma dúvida. Com relação ao Vezão, Vezinho, quais gametas esse cara pode formar? Lembrando que eu tenho lá Vezão em um cromossomo, Vezinho no outro. Na hora da meiose, eu não separo esses caras? Não vai um para cada gameta? Então, ele pode formar gameta o quê? Vezão. Ou ele pode formar gameta o quê? Vezinho. Tudo bem? Perfeito. Agora, olhe para o C. Esse cara pode formar gameta o quê? Fala para mim. Cezão ou Cezinho. O nome, lei da segregação independente, ele está dizendo que os genes ou os cromossomos relacionados à característica V, a característica asa, da asa, vão se separar independentemente do outro aqui. Só que eles vão se juntar de forma aleatória no gameta. Como assim, meu Bill? Eu posso juntar o Vezão com o Cezão, formando um gameta o quê? Vezão, Cezão. Não é não? Imagina, por exemplo, o seguinte. Eu tenho aqui, ó, Vezão, Vezinho, Cezão, Cezinho. Eu vou separar esses dois e esses dois. Um. Mas eu posso juntar eles na formação do gameta, esse com esse e esse com esse. Mas eu posso fazer isso também. Lembre-se que eu vou poder juntar esses caras assim. Eu posso juntar o Vezão agora com quem? Com o... O que foi que aconteceu? Calma. Volta. Deu um pane aqui. Aê. Presta atenção aí, pessoal da TEC. Ih. Aqui é assim. Ao vivo e acordes. Foi. Olha lá. Vamos voltar. Tá aqui, ó. Poxa, apagou. Mas a gente vai retomar dali, ó. Ó. Vamos ver. Olha aqui. O que eu estava fazendo era o cruzamento. Vamos anotar aqui. Não tem problema, não. Fica firme aí. Olha aqui, ó. Eu sei que o cara era o quê? Vezão, Vezinho. Cezão, Cezinho. Cruzando com outro. Vezão, Vezinho. Cezão, Cezinho. E aí a gente tinha concluído que os gametas que esse cara aqui pode formar são quais? Ele pode formar gameta Vezão ou gameta Vezinho. E aqui ele pode gameta Cezão ou gameta Cezinho. E esses caras podem se juntar assim, né? Ó. Esse com esse vai dar o quê? Muito bem. Vezão, Cezão. Ele pode formar um gameta assim também, ó. Esse com esse, né? Vai formar o quê? Vezão, Cezinho. Esse cara vai poder formar um gameta assim também, ó. Juntar o Vezinho com o Cezão e o Vezinho com o Cezinho. E vai dar o quê? Muito bem. Vezinho, Cezão. Ou Vezinho, Cezinho. Certo? Beleza. A mesma coisa com esse cara, né? Porque é igual. E o Biu, qual é o Bizu agora? O Bizu é a gente pegar isso aqui e fazer o quadro de Punê. Ué, eu não poderia cruzar com o outro logo, não? Um conselho que eu te dou é fazer esse quadro porque fica mais fácil a gente enxergar tudo. Tudo bem? E aí, o que eu preciso que você saiba é o seguinte. Se você quiser fazer como era na primeira lei de Mendel, você pode fazer. Junta ou cruza apenas o V e o V. Depois faz o C com esse C. E une as probabilidades ou multiplica as probabilidades daquilo que ele quer. Dessa forma aqui, a gente já vai conseguir ter o resultado. De uma vez. Foi ou não? Então, a gente vai conseguir visualizar tudo de uma vez aqui. Vamos fazer a parada? Como é que a gente faz? É só colocar os gametas de cada um deles na horizontal e na vertical. Por exemplo, aqui, V, C, 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 da mesma forma, aqui, o do outro, que vão ser iguais, né? V, C, C, V, C, V, C, V, C, C, V, C, C, e agora é só juntar. Como assim, meu amigo, juntar? Eu vou pegar esse carinha aqui e juntar com esse, ó. Foi ou não? Vai dar o que aqui? V, 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 C, 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 Z, C. Quando eu juntar com esse agora, vai dar o que? V, 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 C, C. Juntando do lado, V, V, C, C, C. Se eu juntar aqui, V, V, C, 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 beleza? E aí é só fazer com o restante a mesma coisa. Vamos lá. Aqui, ó. Bilbil, você vai fazer isso toda vez? Não, só a primeira. Perfeito? Porque eu vou te ensinar o bizu, obviamente. Aqui, ó. Vzão, Vzão, Czão, Czinho. Aqui. Vzão, Vzão, Czinho, Czinho. Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Vzão, Vzinho, Czinho, Czinho. Agora, vai. Eu já estou cansado, eu sei. Vzão, Vzinho, Czão, Czão. Vzão, Vzinho, Czinho, Czinho. Vzinho, Vzinho, Czão, Czão. E aqui? Vzinho, Vzinho, Czão, Czinho. Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Vzão, Vzinho, Czinho, Czinho. Vzinho, Vzinho, Czão, Czinho. E por fim, graças a Deus. Foi ou não? Czinho, Czinho. Viu por que eu não vou fazer de novo? Toda vez que eu tiver um cruzamento entre indivíduos duplo heterosegoto, para duas características que eu esteja analisando, vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Aí tu vai fazer toda vez? Não. Olha o que eu quero que você saiba. Eu vou apagar essa parte aqui do cruzamento. Vou deixar só a tabela. Vou apagar só isso aqui, que a gente já sabe quais são os gambetas que foram formados. Foi? Lembra lá da meiose e tal. Show. Bilbil, quais são as possibilidades de fenótipos que a gente vai ter? É óbvio. Você sabe que a gente pode ter indivíduos de quê? Asa vestigial. Eu vou botar aqui primeiro asa longa. Ela pode ser longa ou preta. Não, longa e preta, porque são as duas características. Ela pode ser longa. E o quê? Ela pode ser longa e cinza. Ela pode ser vestigial e preta. E ela pode ser vestigial e o quê? Cinza. Perfeito. Raciocina comigo. Para ela ser longa, ele tem que ser o quê? Vzão alguma coisa, certo? E para ser preta, Czão alguma coisa, certo? Para ela ser longa e cinza, ela tem que ser Vzão alguma coisa, Czinho, Czinho, certo? Para ser vestigial e preta, Vzinho, Vzinho, Czão alguma coisa. E para ser vestigial e cinza, Vzinho, Vzinho, Czinho, Czinho, certo? Perfeito. Aí agora a gente vai ter que achar nesse quadro quem obedece esse padrão. Quem é que obedece o padrão da primeira opção aqui? Vamos ver? Aí você só responde sim ou não aí do outro lado. E eu vou estar ouvindo daqui, viu? Olha aqui, sim ou não? Sim, 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 não, sim, não, sim, não, não, sim, não, não, não. Quantos sims a gente disse? Conte aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está faltando 1, está faltando 1. Ué? Tem algo errado que não está certo. Vzão, 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 Vzinho. Cadê o Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho? Está faltando 1, são 9. Será que eu juntei aqui de alguma forma errada? Ah, não, ah, não, aqui, ó, esse cara aqui também é Czão, galera, ó, foi? Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, então sim, foi? Beleza, então, ó, 9, viu como se confundimos, de 16, tudo bem? 9 de 16. Agora eu vou mudar a cor, eu quero esse padrão aqui, ó, Vzão, alguma coisa, Czinho, Czinho. Ah, eu ouvi quando você falou aí, eu disse que era Czão e você botou Czinho. Vai, aqui, esse aqui, sim, aqui, sim, e aonde? De aqui, ó, foi? Então, desse a gente vai ter o quê? 3 de 16. Outra cor, o rosto, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3. Obedecendo esse padrão aqui, ó, Vzinho, Vzinho, Czinho, Czão, alguma coisa. Então, 3 de 16 também. E aqui no final, sobrou apenas esse, ó, que a gente vai ter 1 de 16. Então, meu povo, printa essa tela, a gente sempre vai ter o seguinte padrão. Presta atenção, deixa eu até sair daqui um pouquinho, ó, vai, printa a tela. A gente vai ter esse padrão aí de cruzamento, tudo bem? Meu Bill sempre vai ser assim quando for duplo heterosegoto. Já pensou se aqui, ao invés de ser Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, fosse Vzão, Vzão, Czão, Czinho? Só teria esse cara aqui, ó. Foi ou não? Só teria isso. E o restante do outro aqui em cima. Foi ou não? Então, você tem que sempre fazer o primeiro passo. Qual o primeiro passo? Leu a questão. Identificou as características, bota o que é dominante e o que é recessivo. Bota os alelos, depois vai para o cruzamento, monta a tabela e aí vem para aqui. Só que se for duplo recessivo, ou duplo heterosegoto, como é aqui, ó, duplo heterosegoto, heterosegoto, para os dois caracteres, o padrão sempre vai ser esse, ó. Nove indivíduos com as duas características dominantes, não é não? Então, longa e preto, três indivíduos dos 16 possíveis, uma característica dominante, uma recessiva e o outro contrário, também três, ó. E uma só com tudo recessivo. Por isso que a gente vai dizer que o padrão aqui, ou a proporção fenotípica, sempre vai ser nove para três, para três, para um. Beleza, meu povo? Nove para três, para três, para um. Sempre, 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 sempre. Beleza? E o Bill, então, quer dizer que para essa questão não precisa fazer isso tudo, não? Não. Não precisava. Mas eu fiz para quê? Porque como é a primeira, eu tenho que te ensinar como é que a parada funciona, não é não? Então, olha como é que a gente poderia ter feito aqui já, ó. Vou apagar tudo, hein? Já printou, né? Vai, dá o print aí. Muito bem. Qualquer coisa, depois você volta e printa. Paguei tudo. Eu já sei que a proporção fenotípica é como? Eu sei que indivíduos de asa longa e preta vão ser o quê? Vai ser nove de dezesseis. Eu sei que indivíduos de asa longa e cinza vão ser o quê? Três de dezesseis. Eu sei que indivíduos de asa vestigial e cor cinza, não, e cor preta, também vai ser três de dezesseis. E eu sei que vestigial e cinza vai ser um de dezesseis. Perfeito. Só que ele quer indivíduos o quê? Com o mesmo genótipo dos parietais. Os parietais não eram duplo heterossegoto? O mesmo fenótipo. O fenótipo dos pais eram o quê? Os pais, eles eram isso aqui, ó. Longo e preto. Então, eu vou ter o quê? Nove de dezesseis do total. Então, como é que vai fazer essa conta? Nove das dezesseis possibilidades vezes o total de indivíduos que geraram. Duzentos e oitenta e oito. Aí eu vou deixar para você fazer essa conta de cabeça. Duzentos e oitenta e oito. Vamos aqui. Tem essa não. Ao vivo é assim, ó. Duzentos e oitenta e oito. Duzentos e oitenta e oito. Cadê? Vem, calculadora. A gente tem aqui assim, ó. Duzentos e oitenta e oito dividido por dezesseis. Igual a dezoito. Vezes nove. Um meia dois. Um meia dois. A gente aqui é assim, ó. Um meia dois. Resposta, letra. Vê. Viu, viu, muito mais rápido. Pegou a visão? É óbvio que o que eu fiz antes foi para te dar uma base, te ajudar. É isso aqui, ó. Lembre sempre disso. Nove para três, para três, para um. Isso vai te ajudar nas próximas questões. Vamos nessa. Printou a tela. Simbora, meu povo. Próxima question. Olha aí. A mosca drosófila melanogastia. É sempre ela. É um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos muito fáceis de detectar em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis na mosca são a asa vestigial e o corpo escuro. Viu, viu? Mas você colocou outra letra. Sim, não tem problema. Ele botou V e E aí. A gente usou lá V e C. Qual o problema? Só mudou a letra. Beleza? Vamos nessa. Após o cruzamento de uma fêmea de asa vestigial com um macho de corpo escuro, foi obtido o seguinte. Foi obtido o seguinte. Olha lá. Eu sei que a fêmea, aí, a fêmea, vamos ver se a gente consegue colocar o genótipo dela aqui. A asa dela é vestigial. Então, ela vai ser Vzinho. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ó. Fazer devagar. Ela vai ser o quê? Vzinho, Vzinho. Mas ele não fala sobre a cor do corpo. Ó. Traço, traço. E o macho era de corpo escuro. Viu, Viu? Mas o corpo escuro, ele é dominante ou recessivo? Ele diz, ó. Duas mutações recessivas. A asa vestigial e o corpo escuro. Então, eu não sei qual tipo de asa que ele tem. Mas eu sei que o corpo é escuro. Ézinho. Ézinho. Tudo bem? Vamos nessa. F1, que é a primeira geração desses indivíduos, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem. O que é o fenótipo selvagem? É a característica original, sem a mutação. Que nesse caso, a gente sabe que a asa vestigial, ela é a recessiva. Então, a asa longa seria o selvagem. Opa. Então, eu já sei que todos eles aqui vão ser Vzão. Alguma coisa. Calma, eu já sei que você está aí. Eu sei que é Vzão, Vzão. Calma. E vão ser Ezão a alguma coisa. Porque todo mundo teve os dois fenótipos selvagem. Não é assim? Só que, peraí. Se ele tem o Vzão, é porque obrigatoriamente veio do pai, não é não? Por que, Bilbil? Porque a mãe é Vzinho, Vzinho. Não pode ter vindo dela. E se eles terem o Ezão, só pode ter vindo de quem? Da mãe. Por quê? Porque o pai é Ezinho, Ezinho. Não tem como ter vindo do pai. Beleza? Então, eu já sei que o macho ali, da primeira, os paretais aqui, ele é Vzão, alguma coisa, Ezinho, Ezinho. E que a fêmea é Vzinho, Vzinho, Ezão, alguma coisa. Tudo bem? Show de bola. Bilbil, dá para saber o genótipo da primeira geração, da geração F1? Dá. Se o Vzão veio do pai, a mãe só pode ter mandado o quê? Vzinho. Se a mãe mandou o Ezão, o pai só pode ter mandado o quê? Ezinho. Então, eu já sei que a primeira geração aí é toda dupla heterose gótica. Tudo bem? Show. F2 é a geração do retrocruzamento de F1. Então, quer dizer que eu cruzei agora esses indivíduos aqui. Esses indivíduos foram cruzados. Tudo bem? Entre si. E aí deu nove selvagens. Três vestigiais. Três escuros. Um vestigial escuro. Viu? Olha a proporção já aparecendo aqui para a gente. Olha a proporção. Nove para três para três para um. Obedece ou não a segunda lei de Mendel? Um cruzamento é indivíduos duplo heterose gótico. Pegou a visão? Como é que funciona? Show. Vamos lá. Assinale com V ou F as afirmações abaixo referente ao resultado obtido para o cruzamento descrito. Primeira proposição. As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam ausência de dominância? Pois houve alterações na proporção esperada? Não deu a proporção esperada? Nove para três para três para um? Então, está obedecendo direitinho. Opção aqui, o quê? Verdadeiro ou falso? Muito bem. Deixa eu botar dessa cor que eu gosto dela. Aqui, ó. Falso. Os resultados obtidos em F2 indicam um diibridismo. Diibridismo quer dizer que a gente tem diibridos diferentes, né? Ou duplo heterose gótico. Envolvendo dois genes autossômicos e segregação independente. A segunda lei não é a lei da segregação independente? Sim ou não? Perfeito. Então, verdadeiro. Está aí. Verdadeiro. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel, ou princípio da segregação independente dos caracteres. Não é isso que a gente acabou de falar? Perfeito. Verdadeiro. E os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos? No mesmo cromossomo? Não. Eles estão em cromossomos diferentes. Então, aqui. Falso. Ué, risque? Bom, a última é falsa. Você já viu. Foi ou não foi? Beleza, meu povo? Tranquilo. Próxima question. Essa molezinha para a gente. Vou dar tempo para você fazer? Dá um pause. Dá um pause. E isso. Agora, se você fez, se não fez, dá pausa aí. Põe, tenta. Estou falando sério. Tenta aí. E depois você retoma assistir para ver se acertou. Vamos ver? Dá pause. Isso. Agora, se você ativou o play de novo, se não passou direto. Foi? Vamos corrigir agora. Vamos corrigir agora. Amarelo e rugoso. Amarelo e rugoso, amarelo e verde, liso e verde e rugoso, em igual proporção. Então, é necessário cruzar parentais cujos xenótipos sejam. Olha lá. Agora, ele não quer a mesma proporção. Ele quer a mesma proporção. Um para um, para um, para um. Deu para entender? Eu quero obter indivíduos, ó, verde, ó, primeiro, fenótipo amarelo e liso. Oxente, volta aqui, risca, vem, vermelho. Amarelo e liso é o quê? Eu quero isso aqui, ó, amarelo, Vzão, alguma coisa, e liso, Rzão, alguma coisa. Amarelo e rugoso, eu quero Vzão, alguma coisa, Rzinho, Rzinho. Eu quero verde e liso, Vzinho, Vzinho, Rzão, alguma coisa. E, por fim, verde e rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, meu povo. Só que eu não quero a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Eu quero 1 de cada. Então, preste atenção comigo aqui. Para que eu tenha a proporção 1 de cada, eu já sei que os pais não podem ser dupla heterosegóticos. Tudo bem? Existe alguma alternativa que tenha dupla heterosegótica? Sim, a letra B. Não pode ser ela. Por que não pode ser ela? Porque se esses caras forem assim, a proporção vai ser o quê? 9 para 3 para 3 para 1. Tudo bem? Outra que a gente pode eliminar. Já deu para observar que na descendência apareceu o indivíduo com Vzão. Sim ou não? Ó, apareceu. Então, eu preciso que, obrigatoriamente, os pais, um deles pelo menos, tenha o Vzão. Olha a letra C. Os dois são Vzinho, Vzinho. Não tem como dar isso aqui. Foi ou não? Da mesma forma, eu tenho que observar com relação ao R. Eu tenho que ter o Rzão e o Rzinho. Ou os dois com Rzinho. Porque pelo menos um Rzinho em cada um deles. Por que, Bilbio? Por que um aqui veio do pai e o outro aqui veio de quem? Da mãe. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um Rzinho em pelo menos um deles. Tudo bem? Vamos ver onde é que a gente encontra isso aqui. Ou onde a gente não tem. Na letra A, eu não tenho. Eu tenho Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Nunca vai ter ninguém Rzinho, Rzinho. Tu tá entendendo como é que a gente tá fazendo? Bilbio, eu posso fazer a mesma coisa em relação ao Vzinho? Sim. Um veio do pai e o outro veio da mãe. Tenho que ter pelo menos um Vzinho nos dois. Ué? Nesse não tem. Qual a resposta? Tu viu? Como é que a gente fez essa questão? Nem precisei fazer o cruzamento. Bilbio, eu ia fazer o cruzamento de todo mundo. Oxe, menino. Tu entendeu a parada? Como é que faz? Se você não entendeu, você vai voltar e vai assistir de novo. Assiste de novo porque vai valer a pena. Observe o genótipo, os genes possíveis, os alelos possíveis da descendência que isso vai remeter aos pais. É óbvio. Por quê? A descendência veio dos pais. Então, eu preciso saber disso. Beleza, meu povo? Tudo bem? Então, questãozinha maravilhosa aí, ó. E a gente, ó, melzinho na chupeta. Foi. Beleza. Próxima question. Posso deixar para você fazer? Posso? Não, Bilbio. Vamos junto. Olha lá. Mas a gente vai aqui, ó. No milho. Se você quiser fazer, você dá o pausa aí e tenta, tá bom? No milho, grãos púrpura são dominantes em relação ao amarelo. Gente, anote. Ele falou. Anote. O que é que ele falou? Ele disse que no milho a cor púrpura é dominante, enquanto que o amarelo é recessivo. Então, o amarelo vai ser o quê? Azinho, azinho. E aqui, azão, azão. Ou azão, azinho. Anote tudo. Veio a questão com a característica que você não lembra. Anote, anote. E grãos cheios são dominantes em relação ao grão murcho. Vamos botar outra cor aqui para ficar mais fácil de ver. Grão cheio é dominante sobre o murcho. Murcho, foi? Então, está aqui. Esse aqui, o murcho, vai ser o Mzinho, Mzinho. E aqui, Mzão, Mzão. Ou Mzão, Mzinho. Foi? Beleza. Do cruzamento entre duas plantas, foi obtido uma prole com as seguintes proporções. 25%, 25%, 25%, 25%. Ai, meu pai. Meu bilbito, é sujo. Será? Deixa eu só ver se você entendeu o que eu estou fazendo aqui. Hã? Hã? Olha aqui, olha aqui. Cadê? Hã? 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 Cadê? Alto som, gênero independente, obtendo, F1. Cadê? Mesma proporção. Onde é que está escrito? Aqui, igual proporção. Como é que a gente observou na igual proporção? Hã? Cada um dos indivíduos, ele é heterozigoto para uma característica, heterozigoto para outra característica, recessivo para uma característica, recessivo para outra característica. Observou como é que vai ser o genótipo do indivíduo para a gente obter geração, a proporção 1 para 1 para 1? Perfeito. Então vamos nessa. Vamos continuar lá. Volta a questão aqui. Está aí. Sabendo que uma das plantas parentais era totalmente homozigótica, assinale a alternativa correta. Ué, Bilbil, não tem que ser heterozigoto para uma delas? Eu posso ter o contrário também. Um indivíduo duplo heterozigoto e o outro duplo recessivo. Não tem problema. Foi ou não? Para efeito de conta vai dar o mesmo. Olha aqui. Quer ver? Olha aqui. Vem cá. Se esse indivíduo aqui, que é Vzão, Vzinho, ao invés de ser Rzinho, Rzinho, fosse Rzão, Rzão, o Rzinho, Rzinho dele viria para o outro. Duplo recessivo. Daria no mesmo. A conta daria no mesmo. Foi ou não foi? Beleza? Se você quiser testar, faz. Se não, você acredite em mim. Olha lá. Letra A. Os dois genes citados não estão segregando de forma independente? Não. A gente viu que é possível que exista segregação independente. A planta homozigota é entre dominante... Cadê? Sabe-se que uma delas é totalmente homozigótica. Então, só uma coisa que eu queria grifar aqui, que eu tenho que voltar para você. Aqui, ó. Totalmente homozigótica. Quer dizer que ela vai ser o quê? Azão. Opa. Azão não, né? Obrigatoriamente, ela vai ser o quê? Azinho. Azinho. Mzinho. Mzinho. Você já sabe disso. Não é? Perfeito. Vai. A planta homozigótica era dominante para as duas características. Não, ela era o quê? Recessiva. Uma das plantas parentais era heterosigótica. Pode ser? Para as duas características. Pode ser. A outra vai ser. Azão. Azinho. Mzão. Mzinho. Foi ou não? Tudo bem. Letra D. A prole seria mantida na proporção 1 para 1 para 1 se as duas plantas parentais fossem dupla heterosigóticas. Não. Aí a proporção seria o quê? 9 para 3 para 3 para 1. E a letra E. Os resultados obtidos são fruto de recombinação gêntrica. Nada a ver. Então, a resposta foi o quê? Letra C, se eu não me engano, né? Vamos ler aqui de novo. Uma das plantas parentais é heterosigóticas para as duas características. Isso aí. Então, resposta letra C. Printa essa tela aí. Fala para mim. Fácil ou difícil? Tranquilo? Uh! Valeu, meu povo. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Curta essa parada. Que aula maravilhosa. Tenho certeza que te edificou bastante. Agora é com você. Cai dentro. Faz mais estudo. Segue a gente lá no Instagram. Manda dúvida lá no Instagram. E vamos trabalhar junto, meu povo. Valeu!